O que é o ser humano? Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Não é porque a Silvie que apresenta Cidade Alerta que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai, minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no caos Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo, presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. E eu quero aqui agradecer, eu disse que eu falo isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, todo mundo chama ele de doido. É doido mesmo, até conheço, Cajuru, doido. Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde e foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Oi Silvie, não foi só você que recebeu a ajuda de Jorge Cajuru, eu também. Sou Marise, tenho uma sobrinha que há oito meses estávamos nessa Romaria, na Saúde Pública de Goiânia, e sem resultados. Na sexta-feira passada, depois de várias portas fechadas, a gente desespera e eu cometi a loucura de procurar Jorge Cajuru, com seis e meia da manhã no sábado, em menos de quarenta e oito horas. Estou aqui no Santa Mônica, que é o hospital que ela deveria sim estar internada. Ela já passou por uma cirurgia nessa unidade. E a gente precisa divulgar esses trabalhos. A gente precisa ver que é assim que mudamos. São pessoas que têm um olhar diferente sobre nós, humanos, é que vão mudar o país somente. Se vocês conhecessem o seu íntimo, o seu âmbago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos, boa tarde. De imediato, ao vivo, com o seu telejornal A Voz de Goiás. Eu sou Melissa Garcia e hoje é quinta-feira, dia 14 de junho de 2018. Aqui Goiânia, Goiás, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. Obrigada a todos vocês que estão agora, ao vivo, nos acompanhando pela página facebook.com.br Cajuru Goiás. Deixe aqui os seus comentários durante o programa. Agora vamos direto conferir uma matéria impressa publicada nesta quinta-feira, dia 14 de junho de 2018, no Jornal Diário da Manhã. Direto com Cajuru Notícia. Primeira capa do Jornal Diário da Manhã desta quinta-feira. Nove governadores e ex-governadores têm 52 processos. Corte ainda não tomou decisão final sobre o foro privilegiado. Enquanto o Superior Tribunal de Justiça não toma uma decisão final sobre a restrição do foro privilegiado, pelo menos nove governadores e ex-governadores respondem a processos na Corte. De acordo com a assessoria do STJ, os chefes de Estado são alvos de 52 processos, sigilosos ou não, no tribunal. 16 ações penais, 26 inquéritos e 10 sindicâncias. Algumas das investigações, porém, correm em sigilo, o que pode aumentar o número. Entre os nomes que aguardam deliberação do STJ, que decide não apenas sobre os casos, mas também se devem ser rebaixados para instâncias inferiores, estão vários governadores. E também, claro, vamos dar destaque que estão na pauta da Corte Especial uma ação penal e um inquérito contra Valdemar Góes e Marconi Pirillo, respectivamente. Ambos casos também exemplificam questões ainda discutidas pela Corte, quanto ao alcance do foro privilegiado para os governadores. Seguimos o seu telejornal A Voz de Goiás com Cajuru Empregado Público. Vamos acompanhar a participação do secretário estadual de Saúde, Leonardo Villela, na Rádio 730, sobre a criação do primeiro Centro Diabético do Brasil, projeto do parlamentar Jorge Cajuru. Secretário Leonardo Villela, secretário, uma novidade aí no sistema de atendimento de saúde do Estado é o Centro de Diabetes. Pergunta do ouvinte, o Pedro Granja, lá do Balneário Meia Ponte, diz aqui, sou diabético, quais são os procedimentos para fazer parte aí desse programa? Lembrando também que é uma proposta do vereador Jorge Cajuru, do PRP. Muito bem lembrado, justiça seja feita, quem levantou essa bandeira foi o vereador Jorge Cajuru e vai inaugurado aqui uns dias. O Centro de Apoio Diabético está em fase final de conclusão, nós já marcamos a data, dia 27 de junho será a sua inauguração no final desse mês. Praticamente falta pintar e colocar os móveis e equipamentos. Mas já começamos as cirurgias metabólicas, são feitas quatro cirurgias metabólicas, por mesmo aqueles casos graves de diabetes. Agora, o centro de diabetes vai ter uma importância muito grande. Primeiro, diabetes atinge cerca de 5% da população. Se nós imaginarmos, imaginarmos não, Goiás tem 6 milhões e meio de habitantes, portanto nós temos aí cerca de 350 mil goianos ou com diabetes ou que terão diabetes diagnosticado no decorrer da sua vida. Então, o número é extremamente expressivo. Esse Centro de Apoio Diabético vai trabalhar em vários aspectos. Primeiro, na prevenção da doença, ensinando a pessoa a ter hábitos saudáveis de vida, como atividade física, manutenção do peso ideal, uma alimentação saudável, e ensinando também, vai ter até uma cozinha experimental, para mostrar para os pacientes e familiares que é possível ter uma alimentação saudável com baixo custo e de boa palatabilidade. Nós teremos profissionais de várias áreas, por exemplo, podólogos, para tratar a questão das unhas, dos pés. É um grande problema diabético. A infecção de uma unha encravada, ela pode levar a um processo infeccioso e pode culminar em uma gangrena e até a amputação dos membros inferiores, o que é drástico, o que é dramático para o paciente. Teremos também fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologistas, enfim, várias especialidades, oftalmologistas e outros mais. Chegou o momento de navegarmos na história de Jorge Cajuru. O ano é 2004. Uma entrevista histórica e inesquecível com o João Gordo no programa da MTV. Estamos começando as trancas e barrancos, esse programa maluco é aqui com a presença do polêmico Jorge Cajuru. Foi mandando embora da Band, vai, porque você não anunciou o esquema de distribuição de ingressos do jogo Brasil-Argentino-Mineirão, cara. Tirado do ar no meio do programa. Cara, pelo que você falou, cara, eles distribuíram 10 mil ingressos para artista, para celebridade, para política, 10 mil. Mas por que tanto ingresso e o povão como é que fica nessa, cara? Primeiro que não tem artista, né, no Brasil, né? Artista no Brasil é quem ganha 260 reais por mês e vive. Vive, é honra. Celebridade, político. O povo só teve acesso, João, a 42 mil ingressos, o que era um absurdo pelo tamanho do Mineirão. E um monte de ingresso nas mãos da CBF e do governo de Minas. E aí, convite à vontade. Político entrava com papagaio, com periquito, com secretária, com secretário, com todo mundo. É, celebridade uma atrás da outra, cada uma chegando com 3, 4, 5 convidados. E como você descobriu isso, cara? Você estava ali ao vivo e tal? Não, todo mundo, todo mundo falou isso. Agora, só que a Band Minas escolheu um local para fazer ao vivo, que era o Portão do Mineirão. Eu estava ali no Portão do Mineirão, vendo tudo aquilo acontecer. Eu tinha que denunciar. Eu ia falar o quê ali? Eu tinha que falar aquilo ali. Eu falei pra caramba. Agora, assim, é lógico que tinha outros veículos de imprensa cobrindo o jogo. Mas por que só você denunciou, cara? Eles denunciaram também? Ou tem o rabo preso lá também com o senhor Aécio lá? Mas, assim, eles se deram, assim, um lance pra você pegar e se retratar ao vivo. Você não quis se retratar ao vivo? Retratar do quê? Retratar do quê? Pedir desculpa pra quem? Como é que eu iria pedir desculpas, né? Mas que erro meu, caramba. Eu inventei. Eu não peguei um cara de cadeira de roda e montei e botei o cara. Atenção, esse cara aqui tá de cadeira de roda, mas é mentira. Eu não montei, caramba. Não é PCC, Gugu. Você vê? Caramba. O cara tava lá. O cara tava lá, caramba. Pode crer. Como é que eu não ia? Muita confusão. Preste atenção nesse portão de entrada aqui, onde diz... Não, não, um minutinho, por favor. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Não. Aqui vão entrar autoridades. E olha, se falta ingresso para o povo, só 42 mil ingressos colocados à venda, com o cambista hoje vendendo ingresso aqui a 400 reais, mas sobra ingresso, nascimento, para os convidados especiais da CBF e do governo de Minas. Mais de 10 mil pessoas. É farra do boi à vontade. Tem gente chegando aqui de todo o Brasil, vereadores, deputados, senadores, parentes, amigos. Enfim, muita revolta, porque o torcedor, apaixonado pelo futebol, querendo ver Brasil e Argentina, só 42 mil pessoas, que já estão, aliás, aqui no Mineirão, nascimento. A gente gosta do Cajuru porque ele pega no pé mesmo, né? O apoio sincero do companheiro de trabalho, a constatação de que transmitia a verdade, nada mais que a verdade, nada disso serviu para convencer os donos da banda. Menos de uma hora depois, usando uma mentira deslavada, própria dos indignos, a desculpa de que havia problemas técnicos na transmissão do Mineirão, Cajuru foi literalmente tirado do ar. Cajuru estava começando o esporte total e via aumentar a revolta das pessoas no portão dos portadores de deficiência física. Às 20 horas e 30 minutos, quando se dirigiu a um torcedor em cadeira de rodas, que mostrava uma carteirinha e aos gritos dizia que era lei federal e que ele deveria ter prioridade para entrar, o jornalista fez a seguinte chamada. Bom, um pequeno problema aqui agora, um conflito. Vamos ao primeiro intervalo do esporte total e voltamos já já ao vivo aqui do Mineirão. E Cajuru não voltou mais. Embora é impossível de provar que o governador mineiro Aécio Neves tenha pedido a cabeça de Cajuru, apesar de depoimentos de jornalistas que atestam procedimento desse gênero, tentou-se ainda esconder a sujeira debaixo do tapete, sugerindo-se que Cajuru pedisse desculpas ao governador. O jornalista preferiu o caminho de casa. A injustificada demissão de Cajuru repercutiu como nunca na imprensa. A verdade, a opinião de Dines, e se encrenqueiro da Veja, é sinônimo de bom jornalista, do repórter que apura os fatos, que busca incessantemente a verdade. Acompanhamos também o parlamentar Jorge Cajuru em ação no plenário na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Vamos direto com Cajuru no voto. Cajuru no voto. O seu relatório criador recebe que a matéria encontra-se resguardada em consonância com a lei complementar federal, número 112 mil. Seu voto é pela aprovação. O grado do autor de Justiça, nos tocou o dígito em cima da matéria, no prazer de mental, o grado do nosso manifestou em votação. Bom, presidente, Sábio Bracetes, eu sei que muitos vão descordar aqui da minha posição. E vou rapidamente explicar. Aqui pra frente, até a eleição, me desculpe, até a eleição. Depois da eleição eu estarei agindo novamente. Mas até a eleição, eu não acredito nessa gestão do índice. Eu não serei um vereador aqui pra incentivar a prefeitura a ficar pegando dinheiro emprestado, que na verdade, esse dinheiro emprestado, a gente não sabe o destino dele. Eu sei. O destino dele é pra campanha contra a ex. Lá tem caixa de campanha pra ela. Dinheiro pra ela não falta. Essa é a verdade. É faltar outros interesses, pagamento de servidores e outros itens. Então, eu não vou participar e eu não vou carregar esse caixão. Não me convidem pra essa festa, não me convidem pra esse enterro. Eu voto pela rejeição, porque até a eleição, eu assim agirei. Ativamento, aliás. Pra mim, até melhor ativamento. Delegado. Senhor presidente, eu sou fazendo um emenda ao projeto aqui. Um emenda ao projeto. Eu assinava pra mim pelo carinho do sinogênio. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo aqui uma... Eu vou pedir fazer um voto separado. Eu vou pedir uma diligência antes do pedido arquivamento, que depois você pode fazer. Até vou salvar o projeto, exibido. Estou batendo isso aqui pra salvar o projeto de vocês aqui. Eu vou fazer um pedido de diligência pra Secretaria de Finanças. Por quê? O que eu jurou foi bem fácil de arquivar e justificou a vereadora Tatiana, em razão, de achar que... Insegurança em relação do estímulo e valores, não é isso? E você observando aqui, vereadora Tatiana, ele se fala do programa de assistência municipal, que vai ser pra solução de crédito para a municipal e vai comprar equipamentos, máquinas, veículos, softwares, etc., mas não destinam de forma específica pra onde esses recursos vão, qual é o tipo de projeto. Então, não tem qualquer tipo de especificação que jogue, gera, logicamente, segurança jurídica. Então, eu peço a diligência pra ser... e eu até conversei já com o governador Jorge Cajuru, ele adiantou pra Secretaria de Finanças, pra dizer obrigado pela correção, para que a gente possa saber qual é esse projeto de eficiência, pra onde vai, qual a destinação, quantos por cento. Então, eu faço esse voto inseparado, e quero ir lá também pra que ele me explique. E o Cajuru não vai querer. Mas eu vou... Claro que não. Mas eu vou gravar pra você. E aí a gente faz essa... essa especificação pra onde vai 50 bilhões. Porque está algo pairando o ar, né? Não tem nada especificando aqui pra onde vai. Cita, simples, rede, programa, de eficiência, muito alto. Vai comprar isso, 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 aquilo. Mas não tem a destinação especificando pra onde vai, quantos por cento vai, que tipo de problema é esse. Então, algo que deixa a gente preocupado. A gente tem que ter responsabilidade em relação ao mesmo. Então, antes de... Eu faço meu voto separado pela diligência, e se eu não me convencer na próxima sessão, aí eu discuto com o Cajuru pra ver qual que é o caminho que a gente pode traçar. A senhora Tatiana está falando. Eu apresentei a renda, a senhora. A minha coisa é o que está. Olha, eu sou a favor do fortalecimento do Estado, né? E a Comur, que ela está muito sucateada. Muito sucateada. Sem equipamentos, os funcionários sem uniforme. É o caos. Então, na minha opinião, eu concordo com esse projeto. Eu acho que tem que parar de alugar caminhão e a prefeitura ter os próprios caminhões da comunidade. Então, eu sou a favor da compra, sim, desses caminhões, da compra de equipamento, de ter um caixa pra desburocratizar tudo que é feito ali, que é uma novela, tem que ter um caixa pra essas medidas. Os funcionários não têm nunca. Não têm vassoura. Não têm uniforme. Caminhão, tudo sucateado, tudo velho, tá aí nos pedaços, aí fica alugando caminhão muito mais caro do que... 29 mil aluguel de caminhão. Então, eu sou a favor de se inventar a empréstimo e comprar o próprio equipamento da prefeitura. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor, totalmente, de moralização. Agora, logicamente, que os processos que vêm pra cá não têm que ser instruídos. Isso aí é a segurança jurídica. Eu sou legalista. Eu sou legalista. Como delegado, eu sou legalista. Agora, como é que nós, de forma insegura, eu vou votar um projeto sem saber a destinação, sem saber qualquer tipo de instrução do projeto, não tem uma documentação da Secretaria de Finanças informando só falando a compra disso aqui. Agora, isso aí é a emergência. Eu quero... Lógico que a Comurte está passando dificuldades, né? Eu acho que deve ter esse sete erros da Comurte. A investigar lá, porque tem gente que tem casa de 7 milhões é cari. Tem casa maior que a minha, dá cinco da minha. Não, mora no meu condomínio. Eu estou lá pagando... Eu sou delegado de Polícia Casa Especial em Goiás. Eu pago 7 mil por mês para morar com segurança. Estou aqui, meu boleto da caixa está ali 8 mil. Olha, tem gente lá que tem conta de casa, junta 10 casas a minha de 8 milhões de reais. Maior que a da Simona Cibara, que morre embaixo. Eu não dou conta. Acho que tinha que ter uma série rica muito, na verdade. Agora, fazer coisas com instrução, eu voto. Agora, sem instrução, não dá para votar. Até porque os caminhões lá, Tatiana, que foram alugados, eles não estão querendo pagar lá que as presas estão quebradas, porque estão pedindo propina para pagar para o cara. Eu fui lá, conversei com o Paulo Ortega, eu conversei com o prefeito e deu uma palavra para mim que ia pagar sem propina. Eu vou ter que investigar, algemar e prender. Para eles cumprirem o que eles cumprem, porque para pagar, tem que pagar propina. Entendeu? E eu falei para o prefeito, na hora que eu começo a investigar e prender, gravar telefone, interceptar e algemar, aí eles vão cumprir o acordo que eles fazem com as pessoas, porque se não pagar, não paga e não quita. Os caminhões que estão não é cozido com busca e pressão. Então, eu vou ser infarto agora para o prefeito e os rezeite. E as coisas erradas que tiveram acontecendo, eu vou fazer igual eu fiz ontem lá, na saída das obras para os povos. E aí, na hora que eu declarar a oposição, aí eles vão cumprir palavra de homem que eles não cumprem lá. Eles não são homens. dão palavra para as pessoas e não cumprem, são moleques. E comigo, agir como moleque, aí o meu sangue de delegado vai para cima, meu irmão. Vai para cima mesmo, que eu vou começar a investigar lá de forma, vou investigar de mão para o vereador. Então, se não for votar o meu pedido de instrução de dirigência, eu já recuo e já vou pelo arquivamento também. Navegue conosco pelas 28 redes sociais do Cajuru e escolha por qual página você prefere nos seguir. O comando da página selo azul facebook.com barra Cajuru Goiás. Aqui você pode rever os nossos programas quando e a hora que você quiser compartilhar, deixar os seus comentários só por aqui e, claro, aproveito para agradecer aos milhares de pessoas que nos acompanham no Brasil e no exterior. Já chegamos à marca de mais de 600 mil seguidores no estado de Goiás e à marca de mais de 120 milhões de visualizações em todo o país. Um obrigada do parlamentar Jorge Cajuru, o seu empregado público 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Voltamos às 7 horas da noite aqui ao vivo no facebook.com barra Cajuru Goiás. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho